Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um bordado de fita. Hoje eu vou fazer esse bordado, não é o primeiro, eu já fiz esse vídeo que tá no canal, só que eu não assisti o vídeo depois e faltou a segunda parte do vídeo. Uma amiga que viu o vídeo deixou nos comentários, a minha amiga Edilene de Oliveira, ela deixou nos comentários, ué, como que eu vou fazer a segunda parte? Então pessoal, por isso que eu peço pra vocês deixarem nos comentários, aí o que vocês acham do vídeo, que às vezes tem alguma coisa que eu esqueço e como vocês deixam nos comentários, vocês vendo o vídeo até o final, vocês podem estar passando pra mim como essa amiga fez. Então pra mim foi ótimo ela ter falado pra mim, me ajudou bastante, porque aí eu resolvi fazer um novo vídeo atualizado. Então vamos pra lá, pra fazer o nosso vídeo agora, esse atualizado. Eu vou usar essa toalha de lavabo e essas três cores de fita. Essa rosa e essa aqui são, deixa eu ver aqui ó, uma, duas, três vezes e meia a largura do tecido. Tanto essa como essa. Então você vai cortar duas vezes, cada uma dessas aqui ó, duas vezes, três vezes e meia a largura. Essa daqui, essa laranja, vai ser só duas vezes a largura. Então eu cortei a fita completa. Assim, não piquei ela, vou usar ela inteira, tá? Essa toalhinha aqui ó, Ah pessoal, também deixa eu mostrar pra vocês que eu vou usar isqueiro, pra me queimar a pontinha. A tesoura e agulha de bordal. Então eu já coloquei todas as fitas minhas, já coloquei aqui a fita na agulha. Aqui eu medi a minha toalhinha ao meio. Eu tirei a costurinha lateral, ó, dobrei ela ao meio, que é onde tem esse fio aqui ó, tá vendo? Então eu deixei um fio só aqui no meio, e desfiei dois, pulei dois, desfiei dois, e pulei dois, desfiei dois pra cima, e do mesmo jeito pra baixo. Ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis passantes, ok? Então bora lá, para o nosso, nosso trabalho. Então nós vamos fazer o nosso trabalho, começando aqui, eu vou entrar, aqui ó, no primeiro, perdão pessoal, aqui no terceiro passante, ó, nesse aqui. Vamos entrar aqui, aqui é onde eu falo pra vocês, pessoal, que eu, tá certo? Que eu preciso do isqueiro, pra mim colar essa pontinha aqui, pra ela não escapar durante o meu trabalho, ó. E depois de pronto, eu passo a costurinha aqui em cima de novo, certo? Pronto pessoal, ó, feito isso, vamos passar a fita aqui, ó, nesses dois, três fios. Vamos para o segundo passante. Vamos deixar quatro fios aqui, ó, vamos passar aqui por baixo dos dois, trabalhando com a agulha da direita para a esquerda, ok? E vamos passar de novo, aqui ó, por baixo, só que pegando esses dois da frente, ó. Ó, pessoal, vamos trabalhar aqui de novo, por baixo desses dois da frente, nós vamos colocar a agulha e passar de novo. Ó, vamos subir agora aqui, ó, para o primeiro, vamos pular seis aqui. Vamos pegar aqui os dois, passar por baixo. Vamos pegar os dois seguintes e vamos descer pra baixo. Vamos voltar aqui para o segundo e fazer o mesmo trabalho. Vamos aqui agora, deixar seis, ó. Vamos passar por baixo aqui desses dois. Vamos voltar aqui, ó, por baixo dos dois trabalhados e pegar os dois da frente, ó. Ó, como que vai ficando, pessoal. Vamos passar por baixo de novo desses dois, ó. E vamos voltar para o terceiro passantra. Aqui nesse terceiro, nós vai pular doze. Pulou doze fios, vamos trabalhar aqui dois. Passa por baixo. É bem facinho, pessoal, de fazer. Ele é demorado porque é bastante fita que você vai trabalhar, mas em si o trabalho é fácil. Vamos fazer igual fizemos nesse aqui de cima e vamos pegar aqui os dois seguintes, ó. Agulha pra cima, porque nós vamos voltar a trabalhar pra cima, né? Olha. Vamos voltar e fazer o mesmo trabalho aqui, ó. Vamos deixar seis fiozinhos separados. Pegar os dois seguintes e passa aqui por baixo. E vamos fazer o trabalhinho que já fizemos, ó. Vamos passar por baixo de novo, ó. E vamos pra frente e pegar os dois da frente, ó. Pessoal, vocês que tá vendo esse vídeo, deixa aí nos comentários também que vocês acharam. Faça como a minha amiga fez. Porque se tiver alguma coisa de errado, eu fico sabendo através de vocês. E vocês me ajudam bastante, ok? Já comenta, compartilha com os amigos. Você que tá chegando agora no canal, vai se inscrevendo, pessoal. Deixa o joinha no canal. Vamos subir para o primeiro e como deixamos doze aqui, vamos deixar doze aqui também, ó. Vamos trabalhar aqui. Igual trabalhamos o primeiro. Vamos pegar os dois próximos. E vamos descer para fazer... Essa outra parte. Essa outra parte. Então, pessoal, nosso trabalho vai ficar assim. Eu vou dar continuidade até o final. E já volto aqui pra mostrar a segunda... A segunda parte que vai ser igual a essa primeira, ok? Prontinho, ó, pessoal. Terminei aqui, ó. Primeira parte. Agora, vamos pra segunda parte. Que é igualzinho essa primeira. Que no outro vídeo eu não mostrei pra vocês. Então, nós vai fazer a mesma coisa. Ó. Nós vamos entrar com a agulha aqui, ó. No quarto passante. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Os três fiozinhos igual nós pegamos do outro. Puxar aqui bem na pontinha. Aqui, ó. Agora, vamos vir para o quinto, né? Ó. Aí, eu vou pular os quatro aqui, ó. Ó. Vou pegar dois aqui. Aqui tem dois, quatro, né? Aí, eu vou pegar esses dois. E... Perdão, pessoal. Eu errei aqui, não esse daqui. Aqui. Aqui, dois, quatro. Aí, eu vou pegar esses dois aqui. Passou por baixo, né? Agora, vamos fazer de novo igualzinho esse aqui. Vamos passar por baixo do trabalhado e pegar esses dois fios da frente, ó. De novo, vamos passar aqui, ó. Por baixo dos dois fios trabalhados. Ó. Vai ficando igualzinho. Vamos pular nossos seis fios aqui, igual pulou esse aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Dois. E vamos pegar os dois seguintes aqui. Agora, vamos com a agulha pra cima, porque vamos subir pra fazer o nosso trabalho da quinta e da quarta carreira, subindo. Igualzinho esse daqui, ó. Nós deixamos aqui seis. Vamos deixar aqui, ó. Dois, quatro, seis. Vamos pegar esses dois. Passa por baixo. Essa fita é o que dá trabalho, gente. Ó. Vamos colocar a agulha, passar por baixo dos dois trabalhados e pegar os dois aqui da frente de novo. Passa aqui, ó. Então, por baixo dos dois trabalhados. E olha só, pessoal. Tá vendo que tá ficando igualzinho? Aqui nem precisa contar, é só você dar continuidade, ó. Nesse aqui, ó. Vamos subir aqui agora para o nosso quarto passante. Vamos pegar os dois aqui. E os dois seguintes. Agora, com a agulha pra baixo, porque vamos descer de novo, né? E vai ficando assim, pessoal. Tá? Então, eu vou fazer até o final, pra nós passar para a terceira carreira. Terminei aqui, ó. A segunda parte. Olha que lindo que fica, pessoal. Lindo, maravilhoso. Vamos fazer agora a terceira parte, que é com a fita rosa. Vamos entrar aqui, ó. No terceiro passante. Vamos passar por cima desses dois fios. Ó. E vamos pegar esses dois seguintes e passar por baixo. Vamos subir agora para o segundo. Vamos pegar aqui, ó. Por baixo desses dois fios. Vamos passar por baixo dos dois de novo, ó. E vamos pegar os dois seguintes. Passa por baixo dos quatro. Ó. Agora, vamos passar por baixo dos dois fios trabalhados de novo. Puxa pra baixo. Ó. E vamos trabalhar agora... Vamos deixar aqui, ó. Esses dois, quatro fios. Vamos passar aqui por baixo desses dois. E sempre da direita para a esquerda, tá, pessoal? Agora, vamos passar por cima desses dois, ó. E por baixo desses trabalhados. Vamos passar para o outro lado. Pra trabalhar o outro motivo. E vamos trabalhar esse igual a esse aqui, ó. Vamos passar por cima de dois fios. Pegar os dois seguintes e passar por baixo. Agulha pra cima. Vamos subir para o segundo. E vamos pegar esses dois fios e passar por baixo. Olha. De novo, nós vamos passar por baixo dos dois fios trabalhados e pegar os dois fios seguintes, ó. E vamos passar por baixo dos dois fios trabalhados e pegar os dois fios seguintes, ó. Vamos passar por baixo dos dois fios seguintes. Vamos passar por baixo dos dois fios aqui já trabalhados. E vamos puxar pra baixo. Vamos descer para o terceiro passante, vamos deixar esses dois fios e pegar esses dois. Vamos passar por cima de dois, esses dois fios seguintes, vamos passar por baixo desse já trabalhado. E assim, nós vamos fazer a nossa carreira até o final, tá, pessoal? Olha, e vai ficando desse jeito. Essa parte vai ser igual a essa aqui. Como eu fiz a primeira e a segunda é igual, as duas partes, então, vamos fazer essa, depois essa igualzinho, nós vamos fazer, ok? Então, vou até o final. Terminei a outra parte aqui, rosa. Olha que lindo, cada vez ficando mais lindo, né, pessoal? Eu vou fazer a outra parte que é igual a essa aqui. Essa e essa são igualzinho e essa e essa são igualzinho, tá? Então, vou fazer só um comecinho aqui para vocês verem, mas... Você vendo a primeira, a primeira parte... Ó... Já nem há necessidade de explicar aqui essa outra parte, porque é igualzinho, mas eu vou fazer aqui para vocês ficarem... Sabendo, né, pessoal? Só para vocês verem, ter uma ideia aqui, ó. Tá vendo? Ai, não. É que eu já fiz errado. Ah, gente do céu. Aqui, ó. Aqui, ó. Vou entrar, é no segundo, passando, pulando dois fiozinhos. Gente, eu fiz o primeiro, e não tô fazendo o segundo, que é igual. Por isso que tem que fazer, né, pessoal? Para vocês verem certinho. Ó, passa por cima mesmo de dois, e depois vai pegar os dois seguintes aqui. Aí, passa por cima desses dois, ó. Vamos pegar os dois aqui, ó. Ó, agora sim. Aí, vamos trabalhar... Essa outra parte. Olha, pessoal. Tá vendo? Fiz a outra parte igual essa. Vou fazer aqui para vocês verem de novo. Passei a fita aqui por baixo. Vou fazer essa outra parte, porque essa aqui vocês não viram. Então, eu fiz, mas é igual, tá vendo? Agora, passei por baixo, e vou fazer aqui, ó. Pula esses dois. Pega esses dois. Passa por baixo deles. Ó, aí você vem, pega esses dois aqui, ó. Quando nós trabalhamos o primeiro, nós pegamos desse lado. Agora, nós vamos pegar desse lado aqui, ó. Passa por baixo dos dois. Vai passar por baixo dele, trabalhado, e pegar os dois seguintes aqui da frente, ó. Vai passar por baixo, agora, desses dois da frente, trabalhado. Passa por baixo do trabalhado, ó. Vamos trabalhar a outra parte, tá? Ó. Eu vou terminar essa carreira. Olha só, pessoal. Terminei a outra parte, e olha que lindo que fica, né? Agora, nós vamos trabalhar com essa fita, que é a laranja, pra aqui, ó. Nessa parte aqui. Então, nós vai trabalhar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Pelo avesso. Essa daqui, nós vamos fazer pelo avesso, só pra nós cobrir essas partes aqui, do meio, com a laranja. E essa parte aqui, pessoal, ó. Se você não quiser deixar assim, você pode estar passando fita branca aqui, ó. Nessa, a primeira, a segunda, e a quinta, e a sexta passante, tá? Vou passar aqui, pra vocês verem como que vai fazer nessa parte. Aqui, pelo avesso, nós vai pegar essa partezinha aqui, ó. Do meio da rosa, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Nós vai cobrir esse aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos pegar aqui, é facinho, ó. Ó. E vamos passar por cima dos outros. Então, vamos pegar só esse meinho aqui. E ver, vou mostrar pra você esse aqui, como que vai ficar. Olha, pessoal, vai ficar assim. Aí, eu vou passar essa carreira, e depois eu volto aqui, de novo, ó. Eu vou passar essa de cima, e já volto nessa de baixo, tá? E sempre só... Só passando assim, ó. É facinho. Ó. É só passar aqui, só nesses... Tá vendo? Onde você fez aquela... Tipo uma florzinha aqui no meio, ó. Ó. Deixa eu puxar pra baixo aqui, pra vocês verem aqui. Vou mostrar aqui de novo. Olha. E olha como que fica, tá? Terminei, pessoal. O bordado. Pensa num bordado lindo, maravilhoso. Olha só. Eu passei a fita, né? Que eu mostrei pra vocês. Eu passei essa, ó. Tá vendo? E depois, eu passei essa branca, ó. Como eu falei pra vocês, eu passei... Eu medi aqui, ó. Quatro vezes da branca. Eu passei essa parte, essa, e essa, e essa aqui. Pra esconder os fios que ficaram soltos. Mas, se você não quiser, quiser deixar, pode. Só que fica mais feio, né, gente? A gente tem que cobrir os fios soltos. Pelo menos, a primeira e a sexta. O sexto passante. Esse aqui, ó. O segundo e o quinto. Até que não fica muito à mostra, tá? Mas ficou lindo e maravilhoso, né, pessoal? Olha só. Esse aqui é o vídeo atualizado, né? Que eu atualizei. Do outro que tá no canal. Que tava faltando. Essas partes aqui, tá? Tá faltando essas partes pra terminar. E eu fiz terminando. Fiz agora certinho o vídeo aí pra vocês. Ficou pronto? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que acharam. Você que tá chegando agora no canal. Vai se inscrevendo, pessoal. Ativa o sininho. Ok? Deixa o joinha. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.